Olá, são 12 horas e 25 minutos, uma boa tarde para você, estou aqui na Copa do Agora, na Copa do Agora para você que está ligadinho no programa de hoje, para você participar do nosso Agora premiado, está aí o telefone 3307 39 51 ou 3307 39 52, você não vai dizer alô, você vai dizer ó, doce torta, que é o prêmio de hoje aqui do nosso Agora premiado para você desde casa. 12 horas e 25 minutos, o Agora ao vivo aqui pela TV em Tempo e ó, você acompanhando todas as informações, pegou no flagra, pegou a Márcia Lasmar no flagra, ela está, deixa eu ver aqui, não, não muda, não muda. Eu ia, eu estava, vou te falar o que eu estava, eita, segredo, não, segredo que ela estava vendo aqui. Não, eu estava avisando a menina, a menina, eu estava avisando a menina, a Cleice, olha aqui onde eu estava, olha. Você já mudou, né, mas você é muito artista, né? Ah, Paulinha, olha aí onde eu estava aí, para você que está aí do outro lado. Estava mostrando aqui, estava marcando a Cleice Abreu, dizendo, olha, Cleice, falei de ti no programa, depois tu procura. Eu já li esse livro da ansiedade aqui do Cury, hein? Ela é muito artista, rapidinho. Paulinha, para por aqui, é o câmera que eu mando aqui mesmo, ali, onde eu mando aqui, vou mandar no Rui aqui. Paulinha. Manda para o Rui aí, mostra ela aí, mandando o beijão dela. Um grande beijo para a Paulinha, lá do café da manhã. Um beijo para a Nayara, eu estava ouvindo a informação, eu fico me olhando ali no retorno. Um beijo para a Nayara. Lá do Monte das Oliveiras. E a família da Nayara, lá do Monte das Oliveiras, que também está acompanhando o programa. Doze horas e vinte e sete minutos, Walter Frotto, eu vou para aí contigo. É, vem para cá, vem para cá, que eu já te peguei aí na internet, aí no celular, né? Sim, mas eu não faço escondido nas coisas, faço na cara de todo mundo mesmo. Não faço escondido porque aqui a gente mostra tudo. A gente mostra logo é tudo, mas eu estou te escondendo. Notícia séria, notícia de polícia, hein? Notícia de polícia, notícia para você que está acompanhando o programa aqui da comunidade. A gente, quando solta a sirene, é porque vem notícia de polícia para você daí de casa. Acompanha aí, ó. E olha só, um homossexual foi encontrado amarrado e com sinais de estrangulamento dentro da casa dele, no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus. Ele foi visto horas antes, bebendo com amigos no último domingo. São doze horas e vinte e sete minutos, é a notícia que a gente traz agora aqui na tela. De acordo com a família, Kleber Barbosa da Silva foi visto pela última vez no domingo. Ele passou a noite em casa, bebendo com quatro amigos. Mas somente na tarde de terça-feira, uma tia da vítima estranhou o desaparecimento de Kleber. E sempre traz os amigos. E durante essa noite de domingo, que o fato aconteceu de domingo para segunda, ele estava com vários amigos aí bebendo, bastante. Os familiares estranharam o mau cheiro que vinha do quarto de Kleber e encontraram ele estrangulado e amarrado em cima da cama. A vítima era homossexual, estava desempregada e na semana passada tinha sacado o PIS. Por isso, passou o final de semana com o dinheiro. O que para a polícia pode ter sido um dos motivos para o crime. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Olha só, foi anunciado pela Caixa Econômica semana passada que já no meio desse mês começou a ser liberado esse dinheiro do PIS. E tem muitas pessoas que trabalharam ano passado e que estão desempregadas e que ficam esperando o momento de receber esse abono salarial, o abono do PIS. E aí foi o que aconteceu aí com esse jovem aí que foi retirar o dinheiro, estava desempregado, pegou o dinheiro e foi fazer aí, foi curtir com os amigos, com o suporte dos amigos. A gente vai saber direitinho o que a linha de investigação da polícia está provando que aconteceu realmente com a morte dele. Mas é porque a gente comenta isso e a Sarah trouxe isso na matéria dela, porque as primeiras pessoas que a polícia procura foram as últimas pessoas que estiveram com ele quando ele ainda estava vivo. A gente estava aí acompanhando, a gente estava discutindo isso inclusive lá na nossa redação, na redação do Agora, as circunstâncias do crime. Ele foi encontrado de uma forma muito complicada, todo amarrado, com as pernas e braços amarrados para trás. Tinha sinais de estrangulamento, provavelmente foi morto por causa de estrangulamento. E as últimas pessoas que o viram foram pessoas que estavam bebendo junto com ele. Então é inevitável que a polícia entenda, é inevitável que a polícia veja já essa linha de raciocínio, para pegar essas pessoas que estavam bebendo junto com ele e saber se essas pessoas são suspeitas ou não. Então vários caminhos aí a polícia vai ter que percorrer, várias linhas de investigação serão seguidas pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. A gente viu o delegado ali do DIP da região, que é quem recebe a notícia, mas quem vai assumir a partir de agora a investigação é a delegacia especializada, doutor Ivo Martins, né? Isso se for comprovado que ele não foi roubado, né? Que aí a gente cai de novo naquela história. Se o mataram para roubar o PIS dele, porque ele estava bebendo, ele deve ter comentado, porque tinha pego o PIS e tal, aí quem vai investigar vai ser um caso de latrocínio e a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Se não, e eu tenho a impressão que não é um caso de latrocínio, pelas condições que o grupo, pelas condições aí que os investigadores que chegaram no local encontraram o corpo, o corpo estava com sinais ali de tortura, porque ele estava amarrado com as pernas para trás, é o que eu estava comentando com os meninos, com a nossa equipe, ali antes do programa começar. Infelizmente ali ele era homossexual, é um caso que a polícia também está levantando para investigar se ele era uma pessoa vulnerável por causa da opção da orientação sexual dele. Aí eu usei até uma frase que o Josemar acabou comentando também ali. Então tudo isso vai ser avaliado para se chegar à autoria dessa morte, à autoria desse homicídio, né? A polícia vai ter que avaliar. Foi com alguma coisa relacionada à orientação sexual dele? Foi alguma coisa relacionada ao fato de ele ter sacado o PIS e por causa disso ele era vulnerável, foi um roubo ou não? Ele levou todo mundo para casa, foi uma festinha, tiveram um desentendimento e ele acabou morto. Tudo isso vai ter que ser avaliado e investigado pela delegacia especializada para se chegar à autoria, mas eu não tenho dúvida que isso vai ser o mais rápido possível. 12 horas e 31 minutos, Walter Frota com você. Pois é, chamo você aqui para a gente mudar de assunto e falar sobre que você pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp, né? O WhatsApp está sempre aberto aí para as suas denúncias, para o seu alô, para as fotos. Você pode entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp, que está aí na tela, é o 991-53-7959, né? Envie para a gente as suas denúncias, a gente quer receber as suas denúncias para disponibilizar a nossa equipe de reportagem para ir aí na sua comunidade, no seu bairro, mostrar essas dificuldades que você enfrenta aí no dia a dia. 12h32, agora tem uma dica da Márcia Lasmar, confere aí. Agora eu vou falar com você que está aí do outro lado, que está com aquele probleminha de queda de cabelo. Tem uma entradinha tirando o teu sonho, eu tenho uma aqui, viu? Mas eu já estou usando o E-Makeup Hair. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar E-Makeup Hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Sou professora e o estresse do dia a dia, a correria, fez com que meu cabelo começasse a cair, sem brilho, sem volume. E assistindo a televisão, vi uma propaganda do E-Makeup Hair, comecei a tomar. Depois de algum tempo, meu cabelo parou de cair, o volume começou a aumentar, brilho e minha autoestima subindo. E hoje em dia até conseguindo mais alguns fãs por aí. Viu só? E-Makeup Hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de E-Makeup Hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos. E agora, se você que sofre com queda de cabelo em excesso, eu vou te recomendar E-Makeup Hair Queda Intensa. É essa caixinha toda aqui. E-Makeup Hair Queda Intensa é uma combinação das cápsulas que você já conhece, da loção e do shampoo, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves, estudos clínicos comprovaram a eficácia de E-Makeup Hair Queda Intensa em 83% dos casos. A linha E-Makeup Hair está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, diga não. Não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Walter, é contigo. Valeu, Marcinha Lasmar. Valeu. Olha só, são 12 horas e 33 minutinhos. Você acompanhando aqui o programa da comunidade nesta quarta-feira com muita informação, com prêmio também. Você pode participar aí do nosso agora premiado. Temos aí o nosso quadro de namoro com Agora Vai, aquele nosso quadro mais romântico aqui do programa, que você pode participar também através do nosso WhatsApp, 991537959. Você sabe que mês de junho é o mês romântico e também é o mês de férias, né? Muita gente, os alunos que estão aí saindo de férias, querem viajar, querem ir para os lugares conhecer, querem revigorar, renovar as baterias para voltar para o dia a dia da escola, do estudo, do trabalho, enfim. Então, fica ligado aí nessa reportagem do Fred Rocha, que vai dar uma dica para você que quer viajar. Sobre colônia de férias aí para os seus filhos, para você dedicado, que está acompanhando o programa da comunidade. Confere aqui na tela do Agora. Olha, hoje pela manhã começou a colônia de férias aqui do Centro de Convivência da Família Madalena Acidal. Mais de 400 crianças estão participando, tanto pela parte da manhã, quanto pela parte da tarde. De manhã, de 8 às 11 horas e pela parte da tarde, de 2 horas até às 5 horas da tarde. As atividades estão sendo disponibilizadas pela Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer e também a Secretaria de Cultura. Olha só a quantidade de crianças que tem aqui. São muitas. As inscrições foram gratuitas, mas infelizmente elas já foram esgotadas. Não existe mais qualquer inscrição aberta aí, porque o número máximo de crianças já foi preenchido. 400 estão participando dessa colônia de férias. Você está gostando da colônia de férias? Estou. Por quê? Porque eu adoro muito. O que você já fez hoje de legal? É, eu brinquei. Eu vi como é, como a gente escova o dente. Eu nunca vi antes, eu estou gostando muito, porque teve esse negócio de exercício, pular, basquete. Eu estou gostando, vou raciocinando de um pouquinho em pouquinho. Oi, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Teodoro. Meu nome é Teodoro. Teodoro, que se apaixonou pelo microfone, está adorando a colônia de férias, né Teodoro? Você está gostando mesmo? Sim. Por quê? Porque eu estou animado. Porque você é animado? Sim. E ele está aprendendo, inclusive, a escovação correta dos dentes. Agora há pouco eles tiveram uma aula, com o objetivo também de que eles saibam, quando estiverem em casa, na hora da escovação, colocar a pasta na quantidade correta na escova e também fazer o movimento certo. Eu acho importante isso também, trazer o lado lúdico para a criança, não só estuda essas coisas. Sim, a socialização, né? Porque eles têm a oportunidade de socializar com outras crianças, né? E também as brincadeiras que hoje em dia a gente não vê mais. Pular corda, pular saco. Então, foi bem divertido para ele. Pois é, agora nós vamos saber como que vai funcionar o cronograma de atividades. Hoje pela manhã já foram realizadas diversas, mas pela parte da tarde ainda vão ter outras. E também amanhã e até a próxima sexta-feira. Por isso, a Itala Rodrigues, que é a diretora aqui do Centro de Convivência da Família, Madalena Acidal, vai explicar para a gente, né? As atividades que serão realizadas ainda hoje, na parte da tarde, amanhã e depois. Quais serão? Hoje nós temos brincadeiras. Circuito, pega-pega, brincadeira de pular corda, aquelas brincadeiras tradicionais que quase a gente não vê as crianças brincando. Amanhã, oficina de dança, oficina de teatro, oficina de música. E na sexta-feira vamos ter a parte de esporte, bola, futebol, né? Que eles gostam muito, queimada e muita piscina, que é a parte que as crianças mais gostam da colônia de férias. Ok, muito obrigado pelas suas informações. As crianças estão aqui, ó, reunidas, estão participando das brincadeiras. Até sexta-feira ainda tem muita alegria por aqui. Olha a vida da porcinha da manhã. E agora? É, de verdade. Ó, eu tinha falado pra você de casa aí, uma dica pra viajar, né? Mas as colônias de férias também são muito legais. Eu tava conversando com o Ivan, que eu não tive colônia de férias quando era moleque. Eu brincava de bola na rua. Vamos com essas imagens aí, ó. Olha só a garotada aprendendo a escovar corretamente os dentes. Colônia de férias, aí pra criançada que está de férias da escola, é claro. Daqui a pouco a gente volta após o intervalo. Tchau. 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 Tchau.